O duelo foi pela sexta rodada da Liga Nacional de Futsal. Em um primeiro tempo equilibrado, o Marreco conseguiu sair na frente com esse gol de ligeiro. Ainda antes do intervalo, André ampliou a vantagem para o placar de 2 a 0 no intervalo. No segundo tempo, no comecinho, após uma troca de passes, Rotanha também marcou o dele para o placar de 3 a 0. O time de São Lourenço conseguiu um equilíbrio, criou boas oportunidades e conseguiu diminuir a diferença no final com o Leãozinho. Final 3 a 1, Marreco. O resultado tirou o time sudoestino de 12º colocado para o 8º na tabela de classificação.